Não tem como o Lula dizer que não sabia. Ele mesmo diz numa entrevista que teve acesso a todas as imagens. Como assim? Ele viu todas as imagens, mas não tinha percebido nas imagens que o G. Dias estava implicado quando ele viu as imagens? Então é muita incompetência ou muita má-fé. Essas duas opções de incompetência ou má-fé permeiam todo esse processo. E eu acho a suposição legítima. É claro que as investigações vão acabar levando às conclusões corretas. Mas supor, com base nas informações que nós temos agora, que o governo, pelo menos por omissão, teve parte na tragédia, é absolutamente legítimo. Digo mais, não é apenas suposição. Eu afirmo que o governo, sem dúvida nenhuma, foi omisso e contribuiu para que a depredação fosse maior.